Aplausos Aplausos It starts with a sense of touch. E aí, tem o smell, e o sound. E aí, tem o sinal, e 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 aí E aí E aí E aí E aí E agora, nós temos a reação com as máquinas. E agora, nós temos a reação com as máquinas. 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 Amém. 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 Amém.